Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe porém disse, não, ele vai chamar-se João Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele Caríssimo irmão, caríssima irmã A ação de Deus se revela sempre misteriosa, bonita, profunda Zacarias tinha recebido o anúncio do nascimento de seu filho Colocou em dúvida a revelação de Deus Quando o menino nasce Queriam dar o nome do próprio pai Zacarias, que quer dizer Deus recorda E no entanto, o nome é Deus é misericordioso João é o seu nome Aquela plaquinha, aquela tabuinha Onde Zacarias escreveu o nome do filho Também nos recorda que um dia Aquele cujo caminho João preparou, que é Jesus Ele também teve uma tábua sobre a sua cruz Ali dizendo o mistério da sua morte Mas João Batista que nasce Nasce como uma missão É aquilo que nós aprendemos Na Bíblia, quando se fala do nome de alguém Quer isso referir-se ao fato de que tem uma missão Que ninguém chega a este mundo Sem que Deus tenha um olhar especial Alguém vai dizer Mas isso é um destino Não, é vocação Deus propõe Deus chama Deus oferece Deus dá oportunidades É assim que nós entendemos o texto De hoje Queremos vivê-lo também na atenção A palavra de Deus Na atenção Seu amor Que cuida de cada um de nós É a palavra de vida eterna Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti